E aí gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. Hoje trazendo para vocês tom de cores diferente. O canal da gente aqui não é exclusivamente só em montar flor, só em fazer flor. O canal da gente é variado em relação a tudo que se fala de flores e a pintura não é diferente, tá? Então é muito importante vocês que trabalham com artesanato, aprender essas pigmentação, essas misturas de cores, porque além de servir para você pintar as flores, também serve para você pintar outros artesanatos. E qualquer dúvida gente, sobre essa tinta, se ela sai com água, se ela é só para pintar EVA, se ela também pinta tecido, se ela demora a secar, qualquer dúvida vai ter no final desse vídeo, vai ter umas prelites com outras cores e também tirando dúvida, dizendo para vocês qual a finalidade dessa tinta, como é que a gente trabalha com ela, onde encontra, como compra, tudo. Qualquer dúvida, no final do vídeo vai ter vários vídeos sobre tinta, onde você vai tirar a sua dúvida, tá? E hoje eu vou trazer para vocês quatro cores diferentes uma da outra, para que vocês tenham a noção de fazer. Eu trabalho com essa tinta aqui, porque aí é uma tinta mais fácil de você encontrar em todos os lugares, em casa de construção, nas melhores casas de tinta, e o preço dela também é bem econômico, as pessoas estão trabalhando com ela, quem já acompanha a gente já conhece e está gostando. Mas você pode fazer essas misturas com qualquer tinta, com tinta de tecido, tá certo? A partir do branco e das cores que eu for falando para vocês. Então vocês que estão chegando agora, eu também tenho outros vídeos aí, com mistura de outras cores, com verde, com vermelho, etc, 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 tá bom? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não sabe já, eu trabalho com essas tintas aqui, que tem de várias marcas, você encontra nas melhores casas de tinta ou de construção. Aqui é corante, são corantes de várias cores, tá certo? Olha, corante. E aqui eu misturo com a tinta branca, que é a tinta acrílica de parede, de pintar parede, aquelas que o pedreiro trabalha, pintou, trabalha pintando a parede. Você pode também usar a tinta branca PVA e pode usar também a sua tinta branca de tecido para fazer esses tons, tá bom? Então aqui eu faço um pouquinho só para vocês terem a noção e se vocês quiserem mais quantidade, é só ir fazendo a multiplicação, dobrando, por exemplo. Então aqui eu vou colocar uma colher de tinta branca, aqui, tá? A gente vai fazer aqui a cor cinza. Para a gente fazer a cor cinza, a gente vai colocar uma gota, tá? Você agita o corante antes, a gente vai colocar uma gota de tinta preta, a tinta branca aqui. E a gente vai misturar aqui, tá certo? Para a gente fazer a cor cinza. Olha aqui. Cada marca de tinta, gente, tem a sua tonalidade. Então aqui, se você quer um cinza mais escuro, você vai colocar mais preto. Se você quer um cinza mais claro, você vai colocar mais tinta branca. E daí por diante, tá? Mas aqui está um cinza. Então para você fazer o cinza, você usa o preto, ok? Então está aqui, olha, um cinzazinho bem claro. Aqui, olha, está muito claro, não dá para você perceber aqui. Mas eu vou dar uma pintada nele aqui no papel, para depois você ver a diferença. E vou escurecê-lo mais um pouco, para você ver também ele mais escuro, ok? Depois eu mostro para vocês um papel, que ela vai dar uma secada a mais. E ela vai mostrar para vocês melhor a cor, tá bom? Então vamos, se eu quero mais um cinza mais escuro. Então, olha, eu posso colocar mais outra gota aqui. Tem umas marcas desses corantes, que é melhor do que o outro, tá? Aí vocês vão testando aí as marcas. Eu não vou falar de marca aqui, porque eu não estou defendendo aqui nenhuma marca, tá? E nem estou falando também para vocês deixarem de trabalhar com a tinta de tecido. Vocês podem continuar trabalhando com a tinta de tecido. Agora, eu mesmo estou trabalhando com esses corantes, estou gostando muito e estou indicando para minhas alunas, tá certo? Aí você faz um teste aí e você vê se você vai gostar. É mais econômico e você pode fazer várias sonalidades de cores diferentes uma da outra com essas misturas que você vai fazendo. Olha aqui, ó. Então aqui a gente já tem um cinza mais escuro, por quê? Porque eu coloquei mais uma gota de preto. E se eu quisesse cada vez um cinza mais escuro, sempre assim. Para escurecer você usa a cor mais escura e para clarear você usa a cor branca, tá? Então aqui eu tenho um cinza mais escuro, eu vou botar aqui. Você depois no papel você vai perceber a diferença. Vou colocar ela aqui. Olha aqui já dá para você ter uma noção mais ou menos, tá certo? Então vamos deixar aqui. E agora nós vamos fazer outro cinza que se tem o nome de cinza noite fria. Então a mesma quantidade eu vou colocar aqui uma colher. Aí aqui eu já vou fazer diferente. Eu vou colocar três gotas de preto. Uma, duas, três. Gente, como esse preto meu, ele está muito líquido, ele não está muito forte, que não é uma marca que eu comprei que é melhor. Eu vou colocar quatro, ok? Mas se o seu preto aí for bem forte, você só coloca três gotas. Então aqui, olha, vou fazer essa mistura aqui. Ele vai dar outro cinza. Aqui eu poderia até ter usado o outro ali, gente. Mas vou deixar aqui para dar uma diferença um do outro, ok? Esse aqui é um cinza noite fria. Olha, você mistura bem as cores. E aqui é bom, gente, porque você pode pintar flores de toda cor que você quiser, fazendo sempre esse trabalho. Então sempre eu vou estar trazendo vídeo com tonalidades diferentes uma da outra. Para quem não tem conhecimento de mistura de cores, é bom que vocês assistam com calma até o final. Não fique pulando, tá? Porque isso aqui vai enriquecer o seu conhecimento em questão de pintura, gente. Veja que as flores da gente, quando a gente pinta, é de uma maneira diferente. Aqui eu vou colocar uma gota do corante marrom. Você agita antes, eu vou colocar uma gota do corante marrom. Olha, para dar uma escurecida mais ainda, tá certo? Olha. Você vê que ele já dá uma modificada, olha. Então, gente, você sabe que para você fazer o cinza, é o branco com o preto. E daí você vai escolher qual a cor cinza que você quer. Porque aí você é que vai dar a sua tonalidade. Se você quer um cinza, se você gostou desse cinza que eu estou fazendo, que ele é noite fria, você coloca essa gota de marrom, que ele vai ficar um cinza totalmente diferente desse outro que a gente fez aqui, tá? E daí por diante. Mistura de cores, gente, não tem limite. Sem contar que aqui você pode ir criando suas próprias cores, tá bom? Então, vocês valorizem esses vídeos, tá certo? Porque é muito importante para você fazer seu trabalho e economizar, ok? Olha aqui, ó. Você vê aqui, próximo aqui, olha, que já está uma cor diferente da outra. Vou pintar ela aqui. Deixa eu limpar aqui. Vou pegar aqui um pouco dela. Vou passar aqui. É porque, gente, a câmera não ajuda muito, mas isso aqui é olho nu, dá uma diferença muito grande de uma para a outra, viu? Olha, aqui já começa já a dar a diferença, tá vendo? Você percebe que é três tonalidades desejadas e cores que você vê no flor, você não vê flor com essas cores, né? Você tem que fazer, para que seu trabalho fique diferenciado. Agora nós vamos fazer aqui uma cor diferente, todas essas que a gente fez, que é um amarelo, só que um amarelo indiano, tá? Vamos fazer um amarelo indiano. Deixa eu limpar bem aqui. Pincel. Pronto. Então, para fazer o amarelo, mesmo sistema aqui, eu vou colocar sempre, eu coloco uma colher aqui. Certo? Vou trazer mais para cá para vocês verem. Olha, aqui. E aqui a gente vai fazer, vai pegar a cor ocre, tá? Essa cor aqui, ocre. Agida antes. E a gente vai fazer ele bem forte. Então, para fazer bem forte, eu vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis gotas, tá? Para ficar bem forte. Ok? Então, vamos lá. Olha. Vai ficar um amarelo bem forte. Porque isso aqui não é com amarelo. Isso aqui é com ocre. O ocre, ele contém um amarelado muito forte. Então, nós temos que primeiro deixar esse amarelo aqui bem forte. E, ó, gente, que eu estava com um pincel aqui melado. Mas vai dar certo. Eu vou colocar outro cor aqui. Não vai dar uma modificada muito grande, não. Então, veja aqui. Essa cor aqui, a cor não é amarelo, viu, gente? Isso aqui é ocre. Aqui já é uma cor que você tem, né? Aqui já é uma... Ah, professor, e eu posso pintar só com os... Com corante, professor? Veja bem, gente. Não, não é legal você pintar só com corante, tá? Porque o corante tem umas cores diferenciadas muito fortes. É bom você sempre ter a tinta branca para que você possa misturar. Então, gente, isso é bom sempre você fazendo a tinta, tá? Se você quiser usar o corante, você pode usar. Agora não é muito legal, não. O bom mesmo é você fazer a tinta. Então, tá aqui, olha. Aqui, por exemplo, o ocre. Se eu fosse usar só o ocre, ficaria muito forte. Então, gente, olha aqui, feito a cor ocre, né? Sem esgoto, tá bem forte. Aqui a gente vai colocar... Eu vou colocar aqui de lado. Vou colocar o laranja. Vou colocar aqui de lado, gente. Eu não vou colocar o pingo todo, porque ele é muito forte. Olha, eu vou colocar aqui, laranja. Tá certo? Coloquei uma gotinha do laranja. E vou colocar uma gotinha do marran. Deixa eu agitar aqui. Nessas horas, você tem que ter muito cuidado com a quantidade que você vai colocar. Tá certo? Então, tá aqui, olha. Então, veja bem. Eu vou dividir essa tinta. Vou botar um pouco pra cá. Eu vou fazer duas cores, tá? Pra vocês verem a diferença. Pronto. Tá pra cá. Então, aqui, olha, eu vou pegar um pouco do marrom, tá? Só uma pinceladazinha aqui, olha. Um terço, um terço só do marrom. E vou misturar aqui com metade da tinta que eu fiz com o mocri, tá? Então, aqui, olha. Você vai misturar aqui. Aqui tá o amarelo indiano. Aí, gente, isso de marca pra marca, modifica. Fica mais forte ou fica mais claro. Aí, vai depender da amostra da tinta. Mas, aqui, é a cor que é o amarelo indiano. E aqui, eu vou fazer com o laranja. Então, o laranja, eu vou pegar só um pouquinho aqui, olha. Só menos ainda, tá certo? Do que o marrom. E vou misturar aqui. Aqui, ele já vai dar uma clareada a mais. No amarelo indiano. Então, nós temos aqui duas cores. Olha. Tá certo? Então, nós temos o amarelo indiano ali mais escuro. E temos esse amarelo indiano com mais claro. Ok? Então, eu vou pintar aqui pra vocês verem a diferença, tá? Deixa eu limpar aqui o pincel de novo. Ali fica um amarelo indiano meio esverdeado. Olha aqui, ó. Vou pintar logo esse aqui. Agora, eu vou pintar o outro. Vocês não vão pulando, gente. Não vai perdendo. Porque é muito importante esse trabalho pra vocês aprenderem, tá bom? Quem já sabe, tudo bem. Legal, tá? Mas quem não sabe, é bom vocês ficarem acompanhando. Porque sempre tem as dicas. Isso aqui é muito importante pra dar conhecimento em questão de pintura. Isso é muito importante, tá? Olha aqui, ó. O amarelo indiano. Um de uma cor e o outro de outra cor, tá? Um mais claro e outro mais escuro. Vou colocar aqui e depois que secar vocês vão ver melhor. Agora, vamos fazer outra cor, que é o ouro monarca. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar outra colher aqui. Vamos fazer agora uma cor ouro. Sempre uso uma colher. Vou colocar aqui. Isso aqui tem que ficar bem forte, gente. Olha, eu vou colocar assim. Mas você pode colocar pra essa quantidade 30 gotas, tá? Eu vou colocar aqui no olho mesmo aqui. Eu já tenho noção aqui, olha. Eu coloquei uma certa quantidade. Vou colocar outra aqui, tá vendo? E outra aqui, olha. Isso aqui dá mais ou menos umas 30 gotas, tá? Que é pra deixar ele bem forte. Então, vamos misturar ele aqui. O ocre vai ficar bem forte. A gente vai fazer aqui uma cor ouro. Então, eu posso misturar ali. O ouro monarca, tá? Deixa ele aqui. Olha, esse ocre aqui, ele dá uma cor já bem forte. Meio ouro, já, né? Chegando pra ouro. Só que a gente precisa dar uma escurecida nele. Porque a cor ouro monarca, ela é mais escura um pouco. Não estou querendo. Olha ali, gente. Você tem que misturar bem. Primeiro, a cor com o branco. Pra depois você colocar as outras cores. Tá certo? Eu vou dar de novo outra dividida aqui. Eu vou fazer dois aqui. Eu vou fazer com o preto e com o marrom. Pra vocês perceberem. A diferença de um para o outro. Pra gente fazer aqui a cor ouro monarca. Ok? Volta aqui. Então, eu vou colocar aqui. Uma gota do marrom. Aqui eu coloco uma gota do marrom. Ok? E aqui. Vou colocar o preto aqui. Pra não misturar. Então, esse aqui com o marrom. Eu vou misturar aqui, olha. E aqui eu vou pegar só um pouquinho, gente. Do preto, mas um pouquinho mesmo. Pra não escurecer muito. No caso aqui, eu estou pegando mais. Como eu falei pra vocês. Porque esse meu preto aqui. Ele está um pouco meio líquido. Só um pouco mesmo. Pronto. Vai ficar um... Ouro monarca. Mais claro. E um mais escuro. Certo? Aí vai depender da tonalidade. Do ouro que você quer. Monarca. Olha aqui, ó. Ok? Eu vou... Pintar o pincel aqui. Eu vou pintar... Essa cor aqui. Vou limpar o pincel. E vou pintar a outra cor mais escura. A tonalidade mais escura aqui que ficou. Do ouro monarca. Com essas cores que estão prontas aqui, gente. Eu poderia... Fazer várias cores também. Tá? Então, olha. Deu uma olhada aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Começou com cinza. Tá vendo aqui, ó? E foi. Tá? Aqui... Dá pra ver a diferença. Tá? Assim é porque aparentemente assim... Você pensa que tá tudo da mesma cor. Mas não tá, gente. É porque a luz aqui também... E o foco da câmera não ajuda. Mas olha. Chegando mais pra perto. Esses dois aqui até parecem estar iguais. Mas não tá. Entendeu? Olha. São tudo tonalidade diferente uma da outra. Olha aqui como ficou. Deixa eu colocar pra cá. Deixa eu ver isso aqui, olha. Bem melhor. Tá vendo? Olha. As duas aqui, olha. Você vê que já é diferente uma da outra. Aí vem aqui, olha. As outras duas também diferentes. Cinza. Aqui a mesma coisa. Tá? Esse aqui, essa tonalidade cinza, está diferente dessa daqui. Ok? Pronto, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai trazer outras cores também. De tonalidade diferente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí. Compartilhe. E muito obrigado. E muito obrigado.